Eu gosto de mostrar diferenças entre as pessoas, e as diferenças inclusive entre as mesmas pessoas, porque hoje você está de uma forma, mas você está de outra. Então eu procuro mostrar esses detalhes. Aí tem essa coisa, assim, você fotografou, tem pessoas que você tem fotografado em vários momentos da vida? Eu tenho, eu tenho pessoas que sempre me chamam a atenção onde estejam, e eu vou registrando não só o comportamento, como até a produção, até a roupa delas. Eu tenho praticamente book de várias pessoas da cidade, mostrando como é que elas se vestem, a produção que elas usam para ir para o enterro, para ir para uma mesa de sétimo dia, para ir para uma festa de high society, enfim, eu estou cobrindo essa fase da sociedade alagoana, sociedade, eu digo, no geral, eu não falo de gente rica, gente poderosa, não, porque a pessoa fala da sociedade, já acha que são os VIPs, para mim todo mundo é VIP, todo mundo tem a sua importância, e são esses detalhes que mostram que todo mundo é importante. É por isso que todo mundo tem o direito de ser registrado, e tem mais a que ser publicado para mostrar aos outros como é que aquela figura, se comporta. Eu acho interessante mostrar os detalhes do comportamento de cada ser humano. Felipe, a gente, mais uma vez, quero lhe agradecer, foi muito bom esse papo aqui, muito esclarecedor para o nosso telespectador, e volto sempre, a casa é sua. Eu volto sim, eu mais uma vez agradeço o carinho, o convite, e mais uma vez parabéns a você, a Joao, de toda a equipe da TV Assembleia, por esse empreendedorismo, esse dinamismo, e essa ousadia de criar uma nova TV, mostrando uma nova linguagem televisiva, inclusive. Então, obrigado pelo carinho e parabéns. O Alagoas Arte e Cultura dá uma pausazinha agora, pequenininha, e a gente volta para fazer mais uma de nossas viagens, colocar o pé na estrada. O Alagoas Arte